Mas que o governo aplica a cerca sanitária dele, o de bando em manhã movimento no labelha Libor Malu e a Mate Uma no Hala Festa, mas que a comunidade de Balong deve continuar a cumprir regra de estado de emergência. Há nessa feita ida o inicial-te, onde o habitante Lourou Mata celebra o aniversário e a Terça Calan, loron tolo nulo, todo e a quarta madrugada loron tolo nulo sem ida. Há nessa feita ida o inicial-te e esse, a Tufila-Baninha Uma e a Bebonuk, retentar o seu desconhecido e a área Lourou Mata Nian. O comandante PNT no município dele, o superintendente Seif Henrique da Costa, foi na orientação da membro Polícia Esquadra Dona Leixo, o de logo processo de investigação, o habitante feito o inicial-te, também viola a regra cerca sanitária. O comandante PNT no município dele, o comandante de Sirito, foi na orientação da patrulha Esquadra Dona Leixo, de Sirito de Santa, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL